Foi lançado o Programa de Combate ao Preconceito de Gênero, Raça, Etnia e de Valorização da Mulher no Sistema Único de Saúde. Segundo o IBGE, a Força de Trabalho Feminina na Saúde corresponde a mais de 70%. Daí o desafio institucional de estabelecer ações focadas na valorização da mulher e que promovam um ambiente profissional que respeite a identidade de gênero, raça, sexualidade e deficiências. Com esse objetivo, o SUS está implantando um programa voltado para gestores e servidores, que inclui a realização de oficinas e seminários e o lançamento de um aplicativo sobre o tema. Nós só vamos garantir a saúde com políticas justas em todas as áreas. Nós só vamos garantir a saúde com equidade de gênero e raça, com a superação das desigualdades de classe. A estimativa do Ministério da Saúde é que essas ações possam impactar mais de 2 milhões de mulheres trabalhadoras da saúde no Brasil. Gente de esperança e de saber que a gente está no lugar certo, no momento certo, com o governo certo e que a gente vai seguir lutando pela nossa democracia. Como dizia Martin Luther King, nós devemos ter um sonho e esse sonho é que um dia possamos não mais falar de equidade de gênero e raça. Então, vamos lá.